Mas vai ser lindo agora o que vai acontecer com você Porque você vai ser lançado agora pro Brasil inteiro, Vinícius! Arrebeta, hein? Então vem cá, vem cá, vem cá Vem cá porque agora eu quero saber o seguinte Como é que você tá se sentindo minutos antes de ser lançado De cantar agora a música do Amado Batista, seu ídolo pra todo mundo? Muito feliz, né? Hoje é o dia mais feliz da sua vida? Muito, esse é É o dia mais feliz? É Você achou que o Ferrugem ia conseguir desde o começo, você achou? Ah, eu achei, viu? Você achava? Aham Então agora você não tá nervoso? Tá pronto? Tô pronto Você vai cantar ao vivo? O? Ao vivo? O? Mas não é gravado, tipo playback? Não, vou tocar violão O... é? É Você vai tocar violão ao vivo e cantar ao vivo? Tocar e cantar ao vivo Com a banda do Ferrugem! Isso Ih, rapaz! Essa aí nem eu sabia, hein? Caramba, bicho! E esses caras sabem tocar Amado Batista? É, então, vão saber Não se vão ouvir agora, hein? E vem cá Você vai cantar a música do Amado Batista? Isso Que música que você vai cantar? Folha Seca Folha Seca? Folha Seca Então, pode se preparar, pode ir lá pra trás do telão Lá pra banda Ah, pode ir lá pra trás do telão Aliás, vamos aplaudir a banda do Ferrugem Porque hoje a banda do Ferrugem vai tocar Amado Batista Calma aí, não fecha não Não, não fecha não Pera aí que o Ferrugem Quase mataram o Ferrugem aqui Então, vai lá atrás Se prepara porque agora chegou a hora Imagina Gente, imagina Imagina o que deve estar passando na cabeça desse garotinho Imagina Ele tá realizando o sonho de cantar No talento da multidão Vai ficar famoso Vai fazer show E ele queria pegar esse dinheirinho O dinheiro que ele ia começar a fazer shows Pra pagar a cirurgia do pai E o Ferrugem acabou de doar a cirurgia O Ferrugem falou Eu pago a cirurgia do pai Então, é lindo demais o que tá acontecendo aqui E agora falta a gente realizar esse maior sonho da vida dele Que é lançar esse garoto Você vai ver o que esse menino canta E, puxa, que pena, né É uma pena que o amado Batista Só vai poder ver ele cantar a música do amado Que ele ama tanto Lá de casa Lá da casa do amado Puxa vida Que triste, né, gente Muito, é, muito tristes É muito tristes É muito tristes Porque agora, né Não vai poder ver O amado Batista não vai poder ver Então, fazendo uma homenagem linda Pro seu grande ídolo, amado Batista Sendo lançado pro Brasil inteiro Realizando esse sonho de cantar no palco do Hora do Faro Pela primeira vez O Galãzinho da Bahia Vinícius Leite Solta o som Cantando ao vivo Trazinha um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu planto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou É ao vivo, hein Meu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor Me aceitei Um mês um pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou me embora Dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu bom e tua casa Foi o que eu vim ver Era uma tarde tão triste Quando ela passe Quem gostou faz palmas Lançado para o Brasil inteiro Cantando com a banda espetacular do Ferrugem E o Ferrugem estava tocando também Aqui ó Lançado para o Brasil inteiro Esse menino que tem uma voz linda Tá aqui ó Vinícius Leite O Calozinho da Bahia